Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 28 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e pantera, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Começamos com Cremonese e Roma na Série A italiana às duas e meia da tarde. Cremonese é o pior time da competição com apenas nove pontos em 23 rodadas. Uma equipe que ainda não conseguiu vencer nenhum jogo na competição e dentro de casa são oito derrotas em 11 partidas. Foram marcados apenas cinco gols. É o segundo pior ataque da competição dentro de casa, atrás apenas da Sampdoria que marcou três gols. Impressionante como vai mal o Cremonese e provavelmente a passos largos um retorno para a Série B italiana. A Roma em geral está na quarta colocação, mas como visitante está na terceira colocação, tem seis vitórias em 12 jogos. Ou seja, vence metade das partidas fora de casa e perdeu apenas duas partidas. Nos últimos jogos da Roma e do Cremonese, a gente consegue ver que o Cremonese perdeu as últimas quatro partidas dentro de casa e a Roma não vence a duas partidas. Se eu não me engano, a última vitória da Roma foi contra a equipe do Spesia fora de casa. Isso, obviamente, considerando só a Série A. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve aqui um a zero para a Roma no jogo de ida, no turno. E a gente teve uma eliminação da Roma na Copa Itália. O Cremonese conseguiu o feito de eliminar tanto o Napoli quanto a Roma. E se eu não me engano, o Cremonese está na semifinal da Copa Itália. Deixa eu ver se tem como ver por aqui. É aqui, esse jogo contra a Fiorentina, no dia 12, é a semifinal da Copa Itália. É impressionante. Só de pensar que o Cremonese é o último colocado, não venceu nenhum jogo e está numa semifinal de Copa Itália, rapaz, e pode chegar na final, né? Vamos utilizar então o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver uma grande coloração vermelha aqui do Cremonese que indica para a gente que o Cremonese realmente é um time muito fraco, não venceu nenhuma, foi o primeiro a marcar em casa e apenas 9%, falhou em marcar em 64% dos jogos. Já a Roma fora de casa, foi o primeiro a marcar em 42%. Quase todos os dados, praticamente todos os dados da Roma vão ser melhores que o Cremonese, vamos ser sinceros, porque o Cremonese realmente é o pior time da competição. A Roma falha pouco em marcar, não é um time que goleia tanto, que faz tantos gols, mas falha pouco em marcar, só que é um time que sofre também com alguma frequência. Então nós temos uma grande diferença de gols marcados entre as equipes, porém a Roma sofre 14%, o Cremonese 19%. Não é tão diferente assim. O primeiro tempo da Roma não encanta muito, o número de vitórias e derrotas são bem parecidos, a Roma vence um pouquinho mais. O número de gols sofridos é igual, a única diferença aqui é que a Roma marca 7 gols e o Cremonese marca um só. Então a gente pode esperar talvez um Cremonese pouco agressivo no primeiro tempo, sem conseguir vencer tanto, mas ao mesmo tempo é uma Roma que não agride tanto, que não faz tantos gols. No segundo tempo, aí eu tenho uma melhora exponencial da Roma, principalmente uma melhora defensiva, o Mourinho ajusta a equipe, passa para 50% de vitória e passa a marcar bem mais gols aqui do que sofrer, inclusive reduz o número de gols sofridos. O Cremonese aumenta um pouquinho o número de vitórias, mas também aumenta o número de derrotas e também aumenta o número de gols sofridos. Um time da Roma que quer classificar, por exemplo, para a Liga dos Campeões, que tem essa pretensão, não pode perder ponto aqui para o Cremonese. Mas a gente sabe que a Roma não tem um poderio ofensivo tão grande. Eu às vezes comento muito sobre a parte ofensiva da Roma, o que eu sinto falta. Eu acho que o Rayburn não é um jogador ali que vai suprir essa necessidade de gols da Roma. O Belotti, que veio do Torino, também não tem encaixado tanto. Existe uma dependência muito grande do Dybala e o Dybala, nesse momento, está disponível para jogo. Eu acho que o único que não está disponível na Roma é o Smiley, na zaga, que é um ótimo cabeceador, isso é, não dá para negar. Inclusive, falando em cabeceio, a Roma é um time excelente de bola aérea, mas muito cuidado, porque a Roma costuma vacilar bastante. Não é um time que passa confiança. Se você é trader, a gente não tem um bom primeiro tempo da Roma. A gente já conseguiu ver que nos números a Roma não faz um bom primeiro tempo. Porém, você, auxiliado, obviamente, com uma boa leitura de jogo, você pode procurar janelas de superioridade da Roma para estar contra o Cremonese. Lembrando que essa cotação acima aqui de 5, ela já é uma cotação estipulada de um time que tendenciosamente vai estar pior em campo. Então, para que essa odd corrija, você precisa de uma Roma muito melhor do que o mercado espera. Ou seja, você precisa de uma Roma muito agressiva, com muita posse e, de preferência, finalizando com frequência. Aí o mercado vai conseguir se assustar. Porque nessa odd já está incumbido uma Roma, talvez, com um pouco mais de posse, com um pouco mais de superioridade. Mas essa mini superioridade da Roma não significa diretamente que o Cremonese tem que corrigir a odd. Para que haja uma correção de preço, o mercado tem que se assustar. Eu sempre falo isso para vocês. Aprende aqui embaixo no meu curso, teoborce.com. Essa questão de expectativa e realidade do mercado, você vai conseguir entender muito mais fácil. Mas para ter uma correção de preço que justifique uma entrada em lei a Cremonese, a gente precisa de uma Roma melhor em campo. Tá bom? Bem melhor mesmo. Se você, Panther, olhando para um time que está dentro da classificatória da Champions e uma lanterna que não venceu nenhuma partida, é muito difícil eu chegar aqui e indicar para você algo contra a Roma. Então, eu acho que dá para você pensar no empate anula da Roma. Com essa odd 1,73, você vai ter um empate anula com uma odd mais decente. Principalmente com o Dybala jogando. Então, gosto desse empate anula da Roma. Não gosto tanto do cenário de gols. As últimas vezes que eles se enfrentaram, 1x0 e 2x1. A Roma, fora de casa, 1x0, 1x1, 2x1, 2x0. Não tem gostado tanto de gols assim na Roma. E o Cremonese, em alguns jogos, consegue marcar. Letti e Juventus não conseguiu. Contra a Inter e Monza conseguiu. Tem tomado pelo menos um gol nos jogos. Mas é muito difícil confiar, como eu falei, no ataque da Roma. Eu prefiro trabalhar com empate anula da Roma do que indicar para vocês o mercado de gols. Agora, se você quiser trabalhar no mercado de gols, você tem duas opções. Ou você trabalha, talvez, o over 1,5 nos 90 minutos. Ou você, se você trabalhar ao vivo, espera para o jogo acontecer um pouco. Final do primeiro tempo, início do segundo, trabalharia talvez um over limite. Mas a minha ideia por aqui seria só ficar com esse empate anula da Roma. Às 16h15 pela FA Cup, oitavas de final, eu tenho o Stoke City contra o Brighton. E, na minha opinião, o Brighton vem muito focado para esse jogo. Eliminou o Liverpool na rodada passada. Tinha eliminado o Middlesbrough. Teve o final de semana para descansar. Mesmo depois de uma derrota no último jogo do Ida para o Fulham. Porque foi um jogo onde ele jogou muito melhor e merecia ter saído com a vitória. É um time muito bem treinado pelo Deserbe. O time do Stoke City não vai bem das pernas na segunda divisão. E o Brighton vai muito bem na primeira divisão. Porém, aqui a gente tem que entender o seguinte. O primeiro jogo pode ser decidido com uma vitória do Brighton ou com uma vitória do Stoke. Caso a gente tenha empate, o jogo vem para a partida de volta. O mando é invertido. Se tiver empate de novo, prorrogação, se não me engano, em pênalti. Então, eu tenho um Brighton que não necessariamente precisa vencer. Mas, eu acredito sim, num jogo onde o Brighton tenha plenas condições de vitória. Se levar os titulares e se tiver, obviamente, intensidade. Só passando dados da Championship e da Premier League. A gente tem um Brighton que sai na frente muito mais vezes que o adversário. Falha muito menos em marcar. Porém, é um time que sofre gol com alguma frequência. O ataque do Brighton é ligeiramente melhor. Mas as defesas são parecidas. O Brighton tem uma leve superioridade no primeiro tempo, com mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias e menos derrotas. Mas, você consegue ver que é tudo muito próximo, tá? E o segundo tempo também é muito parelho. O que diferencia por aqui é o nível de enfrentamento. O Brighton hoje eliminou o Liverpool, enfrenta equipes de cima da Premier League. O Stoke City está enfrentando equipes da segunda divisão, que também é muito difícil. A Championship é um campeonato muito complicado. Mas são níveis de enfrentamento diferentes. Eu acredito sim que o Brighton é favorito por aqui. Se você é trader, você pode ficar de olho nesse lei, a pior equipe em campo no Stoke. Mas eu vou repetir o que eu falei no Cremonese com a Roma. Essa cotação de 6, ela já está incumbida dentro dela um Brighton melhor com mais posse. Então, não necessariamente só isso. Uma superioridade simples vai fazer com que a saúde corrija. Você precisa de uma intensidade maior, de um giro maior do Brighton, para que a gente tenha um susto do mercado. Se você quiser também, dependendo do nível de superioridade, você pode até encontrar uma probabilidade de back ao Brighton. Mas, de novo, o Stoke City joga em casa, com o apoio da torcida. E a gente tem que entender qual vai ser a tática do Brighton. Vai esperar um pouco para contra-atacar? Vai querer resolver o jogo de uma vez só? Vai jogar com trocação? Tudo isso a gente só vai ter a resposta no live. Se você é Panther, o melhor cenário para mim seria um empate anula do Brighton. Mas eu queria essa ódio um pouco mais alta. Então, se você é do tipo que gosta de trabalhar ao vivo, esperar o jogo começar, talvez você consiga pegar essa ódio do Brighton um pouco mais alta para buscar esse empate anula. Se você quiser pegar desde o início, essa ódio vai estar bem mais esmagada e eu já não gosto tanto. Como é um jogo que pode se arrastar para uma partida de volta, ou seja, se ficar empatado, podemos ter um jogo da volta, eu não gosto tanto de um cenário para tantos gols assim. Se bem que das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve 1x1 e 2x2, então pelo menos um cenário de over 1,5 pode ser interessante. Mas eu gosto de pensar ou numa vitória do Brighton seca, dependendo de como o Brighton está jogando, ou de um empate anula do Brighton por aqui. Às 16h45 pela Serie A Italiana, Juventus e Torino. Um adversário muito chato de se enfrentar. Torino ocupa aqui a nona colocação, um ponto abaixo da Juventus, depois de tudo o que aconteceu com a Juventus, das perdas de pontos. A Juventus continua sendo um dos melhores mandantes da competição, com uma das melhores defesas, e uma equipe que perdeu apenas uma vez em casa, para o Monza, se eu não me engano, por 2x0. E como visitante, o Torino melhorou bastante em relação à última temporada, tem perdido menos, mas continua aqui com apenas 4 vitórias em 12 jogos. A Juventus vem muito bem, em relação pelo menos a resultados. A última derrota foi aquela derrota mesmo para o Monza, e teve aquela goleada sofrida para o Napoli, mas em 10 jogos a Juventus perdeu apenas 2. Vem de uma classificação fora de casa contra o Nantes, não precisava ter passado todo aquele aperto com o Nantes no primeiro jogo, mas acabou passando. E dentro de casa, aqui a gente consegue ver só essa derrota para o Monza, empatou com o Nantes nos playoffs e venceu Fiorentina e Lásio por 1x0. A Juventus tem sido bem econômica, pelo menos dentro de casa. O Torino vem de 2x2 contra o Cremonesi em casa, um resultado muito ruim. E fora de casa, duas derrotas, uma para o Milan, uma para a Fiore, e vem marcando gol com certa frequência. Não são tantos, mas vem marcando gol com certa frequência contra adversários chatos, contra adversários bem fortes. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um grande favoritismo aqui da Juventus. Sai na frente em 75% das vezes, falha pouco em marcar e fica quase 70% do jogo sem sofrer gol. Isso realmente é um ponto forte da Juventus, a sua defesa. O Torino sai na frente em quase 60%, também é um número muito alto. Falha pouco em marcar, mas sofre gol aqui com muita frequência. Então a maior discrepância que a gente tem aqui é realmente o número de gols sofridos. A Juventus é melhor no primeiro tempo, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Mas o Torino não faz um primeiro tempo ter um ruim. O pior tempo do Torino é certamente o segundo, onde ele tem bem mais derrotas, bem mais gols sofridos e bem menos vitórias. E a Juventus continua crescendo, inclusive marca mais gols. Se você é trader, de novo vou repetir o que eu falei na Cremonese e no Stoke City. A hoja do Torino já é alta, então você precisa de uma Juventus mais agressiva. Lembrando que a Juventus está sem o Milik e provavelmente não vai contar com o Chiesa, que de novo sentiu a coxa. Então provavelmente teremos aqui talvez o Di Maria e o Vlahovic como principais opções ali no ataque. O Torino, se eu não me engano, o Vlasic não está disponível. Está com lesão também, mas eu preciso confirmar. Então se você é trader, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque como eu falei, essa hoja do Torino já está incumbida. Uma Juventus com mais posse. A Juventus não é uma equipe, não tem sido essa equipe, de empurrar o adversário para trás com tanta força assim. A não ser quando ela joga com uma equipe mais fraca, como foi o caso do Nantes. Aí ela conseguiu criar mais no campo ofensivo. A Juventus, em alguns momentos, prefere jogar em velocidade com o Vlahovic correndo, o Di Maria correndo. Então talvez essa expectativa de trabalhar Leitorino não vai te dar tanta rentabilidade assim. Você precisa de uma Juventus um pouco mais agressiva. Se o Torino fizer um bom jogo de marcação, de marcação-pressão, impedindo os ataques da Juventus, até uma correção da Juventus pode ser interessante. Aí, obviamente, vai do método de trabalho de cada um. Se você é panter, pensando no bom desempenho da Juventus e no bom desempenho defensivo da Juventus, talvez seja mais interessante indicar para você um empate anulo da Juventus contra o Torino do que um mercado de gols. Porém, para você que me acompanha aqui há algum tempo, sabe que a Juventus é um time difícil de confiar. Muito difícil. Eu ouso dizer que eu confio em algumas situações mais na Roma do que na Juve. Que a Juventus consegue se complicar em algumas situações. E o adversário da Juventus, o Torino, é muito mais complicado do que o adversário da Roma, que a gente citou agora há pouco, que é a Cremonese. O Torino é um time chato, um time grande, de camisa, e, obviamente, pode sim dar trabalho. Então, se você quiser olhar para algo a favor da Juventus, eu prefiro olhar para um empate anula, trabalhando com um empate ali, pelo menos a nosso favor, do que olhar para uma vitória seca da Juventus. Porque, realmente, o Torino é um time que pode complicar. Em relação ao mercado de gols, eu gosto de duas situações. Ou o Under 3,5 gols, que deve estar pagando ali por volta de 1,20. É uma ótica que eu não sou muito fã, 1,22. Pode estar até o próximo de 1,25. Ou o Over 1,5. Mas se a gente pegar os últimos jogos entre eles, olha só. 1x0, 1x1, 1x0, 2x2 e 2x1. Então, nos últimos cinco jogos, eu tive quatro incidências de Over 1,5, quatro incidências de Under 3,5 e apenas uma incidência de Over 3,5. Então, acho que é um cenário bem plausível trabalhar pensando ou em dois gols ou em menos de quatro gols. Eu, como não confio tanto assim no time da Juventus, olharia mais para um Under 3,5 gols. Mas se você quiser trabalhar com o cenário de Over 1,5, também pode ser interessante. Às 17h, também pelas oitavas de final da FA Cup, nós temos o Bristol City, que é Championship, segunda divisão, contra o Manchester City, segundo colocado, da primeira divisão da Premier League, obviamente. Aqui a nossa dúvida é, o City vai com o time titular ou não? O foco do City, obviamente, Liga dos Campeões e Premier League, não necessariamente nessa ordem, mas pode ir em busca do sétimo título da FA Cup. O Guardiola chegou a descansar alguns jogadores no final do jogo contra o Bonnemouth, onde venceu facilmente por 4x1. Então, a gente pode ter, sim, bons titulares nesse jogo. Não sei se todos. Se tiver, facilita bastante. Utilizando o PDF de apoio, só lembrando, níveis de enfrentamentos diferentes. O City sai na frente com mais frequência, falha menos em marcar, mas os times têm sofrido gols mais ou menos nas mesmas quantidades de jogos. O City, inclusive, tem sofrido gol em quase todos os jogos. Não são tantos gols, mas tem sofrido com frequência. O número de ataque é parecido, defensivamente o City é melhor. O primeiro tempo do City não tem sido bom fora de casa. O Bristol também não faz um primeiro tempo também magnífico, mas é um pouquinho melhor. Já o segundo tempo do City é bem melhor, com menos gols sofridos, menos derrota e mais vitória. Mas lembrando, aqui a gente está falando de confrontos de níveis bem diferentes. Se o City vir com um time minimamente titular, é muito provável que o City tenha plenos domínios do jogo, pleno controle de bola e, obviamente, tenha muito mais chance de aplicar uma superioridade que forneça para você, trader, uma possibilidade de trabalhar ali um back favorito no primeiro tempo. Mas o que a gente tem que tirar de dúvida é, primeiro, quem vai entrar? E, segundo, com que motivação vai entrar? E aí a gente só consegue responder essa pergunta no live, assistindo os primeiros minutos. Se você é panter, eu gosto dessa vitória do City, mas com essa cotação eu acho inviável. Eu gostaria de pegar o City, talvez, com uma odd de 1,40. Aí você tem a possibilidade de esperar o jogo começar, talvez pegar essa odd um pouco mais alta, ou se destinar para outro mercado. Seria, na minha opinião, o mercado de gols. O over 1,5 saiu em 8 de 10 do City e em 8 de 10 do Bristol City. Como a gente tem aqui uma possibilidade do Bristol de tentar resolver esse jogo já em casa, porque se levar para o estádio do Manchester vai ser complicado, eu acho que essa incidência de dois gols pode ser mais interessante. Mas, de novo, se a odd estiver muito esmagada, você pode, talvez, esperar essa odd melhorar. Talvez seja um jogo mais para o live, porque no live você vai conseguir. No pré você já consegue, né, verificar a escalação, mas no live você vai conseguir saber, de fato, a intensidade que o City está aplicando nesse jogo. Agora, se está na sua metodologia trabalhar com odds mais baixas, aí esse over 1,5 ou a vitória do City já pode ser bem interessante. Às 21h30 na final da Recopa Sul-Americana, agora sim o jogo decisivo no Maracanã. Flamengo, campeão da Libertadores em cima do Atlético Paranense, Del Valle, campeão da Sul-Americana em cima do São Paulo. Jogo de ida 1x0, ficou muito barato para o Flamengo. O volume de jogo ofensivo do Del Valle foi muito grande, como já era esperado na altitude, segundo tempo muito, muito forte. Se fosse um Flamengo de 5 anos para trás, provavelmente o Flamengo teria tomado ali uma goleada. O melhor jogador do Flamengo no jogo foi o Vidal, para a gente ter noção do nível ofensivo que o Del Valle conseguiu causar e das preocupações que o Flamengo teve. O Flamengo também perdeu algumas oportunidades de gols e acabou realmente saindo barato esse 1x0 para o Flamengo mesmo com a derrota. No Maracanã é muito provável que a gente tenha um cenário diferente, que o Flamengo venha com o apoio da torcida com muita intensidade, que empurre o Del Valle em vários momentos para trás, mas tem problemas defensivos ainda, não é um time que está encaixado. Então, na minha opinião, é um jogo muito complicado para uma odd muito baixa. Se você é trader, eu não vou utilizar aqui o PDF de apoio, porque a gente está no início da temporada para o Flamengo e para o Del Valle também. Então, eu vou utilizar só o que a gente tem de visual do primeiro jogo e do que a gente costuma ver do time do Flamengo e do Del Valle. Eu acho que você pode ter oportunidade, se você é trader, para trabalhar esse back Flamengo no primeiro tempo, desde que a marcação, pressão do Flamengo esteja encaixada. A gente sabe que para trabalhar um back favorito no primeiro tempo, a gente tem que ter muita pressão no roubo da bola quando você perde, a famosa pressão pós-perda. E isso é muito mais fácil de se encontrar em grandes times da Europa, nos super favoritos da Europa, do que aqui no Brasil. Por isso que essas cotações do Brasil aqui, 1,25, 1,20, não costumam se criar tanto. Ano passado a gente já viu isso acontecendo várias vezes. Ano passado não, vem de dois, três anos atrás. Então é muito difícil, porque nem sempre os jogadores que sobem, os zagueiros que sobem para poder encurtar o campo, fazer aquela pressão ofensiva, encurtar as linhas, fazem essa marcação pressão. Às vezes eles preferem recuar em velocidade do que propriamente agredir ali já no campo do adversário. Para a gente conseguir ter essa oportunidade de trabalhar um back Flamengo no trade, a gente precisa dessa recuperação pós-perda, dessa pressão para que o Flamengo consiga se manter no campo de ataque com o maior número de pessoas possível, com o maior número de jogadores possível. Se isso estiver acontecendo, eu acho que pode ser interessante, sim, você buscar a janela de superioridade no primeiro tempo para estar back Flamengo com essa entrada tão forte, provavelmente, do time carioca. Agora, se isso não estiver acontecendo, se os contra-ataques do Del Valle estiverem encaixando e eles têm jogadores de velocidade, principalmente pelas pontas, além de ter um escanteio muito perigoso, aí eu não vejo valor nenhum em trabalhar nesse back Flamengo. Se você é panter, eu não gosto dessa cotação do Flamengo 1,30. Eu acho que você pode tentar pegar essa cotação mais alta durante o jogo, se você quiser. Eu, particularmente, gosto muito de um cenário para gols, porque eu tenho um Flamengo precisando marcar pelo menos dois gols para ser campeão, ou seja, vencer por 2x0 ou por dois gols de vantagem, e eu tenho uma defesa do Flamengo ainda desorganizada que pode ceder, sim, espaço para contra-ataque do Del Valle e também pode sofrer com algumas situações de bola parada. Foi dessa maneira que saiu o gol do Del Valle lá no Equador. Então, na minha opinião, é mais saudável por aqui, com essa cotação do Flamengo, trabalhar o mercado de gols. Eu gosto tanto do over 1,5 quanto do over 2,5. Pensando num cenário onde o Del Valle também possa marcar, ou pensando num cenário onde o Flamengo consiga abrir dois gols de vantagem e comece a ter o Del Valle saindo para o jogo para poder buscar recuperação, aí eu posso ter um Flamengo tendo muito mais espaço no contra-ataque. Foi esse tipo de cenário que a gente teve quando o Flamengo enfrentou o Del Valle no Maracanã. A gente teve aqui um 4x0 e um 3x0, ou seja, o Flamengo abriu vantagem, o Del Valle saiu e teve espaço para o contra-ataque. Ao mesmo tempo, pode acontecer com o Flamengo desesperado no final do jogo, vencendo às vezes por 1x0 só, podendo ter o Del Valle contra-atacando. Então, você pode ter um cenário de over 1,5, que pode ser muito interessante, eu gosto bastante, e um cenário de over 2,5. E se você for mais ousado, até o ambas marcam pode ser interessante, com uma odd de 2, porque o over 2,5 está pagando 1,61. É óbvio que o Flamengo tem condição para colocar aqui 3x0, por exemplo. Eu não vejo o Del Valle fazendo 3x0, eu vejo o Flamengo fazendo 3x0, mas a gente pode ter sim o Del Valle marcando também. Então, se ambas marcam a 2, pode ser um resultado interessante. Mas eu trabalharia com over 1,5 ou com o cenário de over 2,5. Essa vitória do Flamengo, para mim, por mais que eu ache bastante provável, para uma aposta a ser, que eu estou achando muito baixo. Nos jogos extras dessa terça-feira, você tem algumas opções, como, por exemplo, a Copa da Dinamarca, o líder da Dinamarca jogando aqui contra uma equipe, se eu não me engano, da segunda divisão. Pode ser uma opção para um Leper, a equipe em campo. Então, na Romênia, nós temos o líder Farouk Constanta enfrentando um adversário que parece ser difícil, porque o líder com mod mais alta é sempre mais complicado. Então, toma um pouco de cuidado por aqui, mas pode ser interessante. Copa da Holanda também, time de terceira divisão contra o Trash. Trash com mod esmagadíssimo de 1x15, mas aí vai do método de cada um, pode ser um jogo para gols. Na própria FA Cup, nós temos o Leicester enfrentando o Blackburn. Toma cuidado, porque o time do Blackburn está muito bem na Championship. E o Leicester não vai bem das pernas na Premier League, vem de uma derrota agora para a equipe do Asino, por 1x0. Não jogou mal, mas vem para uma derrota. E como eu tenho um Leicester mais abaixo na tabela da Premier e um Blackburn bem acima na tabela na Championship, talvez essa odd 1,40 aqui seja uma pegadinha. Cuidado. Jogo da volta da Copa da Bélgica. Primeiro jogo 2x1 para o Meshland, se eu não me engano, contra o Zult. O Zult precisa reverter o resultado, mas mesmo assim o Meshland aqui é favorito. Ainda na FA Cup, nós temos Fulham e Leeds. Aqui um confronto de primeira divisão. Pode ser um jogo para correção de preço. Na League One, terceira divisão da Inglaterra, nós temos o Derby contra o Shelterham. 1,44. O Derby vem muito bem, principalmente dentro de casa. Se você tiver oportunidade, tiver tempo para acompanhar, pode ser um jogo bom. Tá bom? Na Copa da França, nós temos o Lyon contra o Grenoble. Não sei se é Grenoble ou Grenoble. 1,29. Também, se eu não me engano, na oitava de final. O Lyon é plenamente favorito por aqui. Tem que ver se vai confirmar isso dentro de campo. Na pré-libertadores, Serro Portenho venceu o Curicó unido fora de casa por 1x0 e agora decide em casa. Também é um jogo que, se o Serro colocar pressão aqui, pode vencer. 1,45. Dá para você explorar, talvez, um back Serro ou um lay à equipe do Curicó. E, na Copa do Brasil, talvez o jogo mais expressivo dos times que a gente costuma trabalhar aqui, é o Tocantinópolis contra o América Mineira. Eu não tenho cotação, mas o América deve ser bem favorito por aqui. Meus amigos, é isso. Eu fico por aqui. Não se esquece das promoções. Se você não tem conta na Betfair, você pode participar das promoções de moletom, camiseta, boné e bancas de mil reais. Você vai clicar nessa primeira página aqui embaixo da descrição. Vai ser direcionado, vai ver os regulamentos, cria sua conta lá pelo link e preenche o formulário. Se você já tem conta na Betfair e não pode participar daquele, participa do sorteio aqui no primeiro comentário fixado nos comentários do vídeo. Fica com Deus. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. É sempre bom ter você por aqui. Espero você aqui amanhã. A gente se vê então quarta-feira. Um abraço. Música Música Música